Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal chamado Dia a Dia de um Repositor ou então Escola para Repositores. Aqui nesse canal eu passo para vocês as melhores dicas que eu tenho para que vocês não passem aí aqueles avexanas, tá bom? No vídeo de hoje, pessoal, como eu falei no vídeo anterior, nesse vídeo, eu vou estar falando aí sobre a importância dos jovens aprendiz fazerem aí um bom trabalho por onde ele passar. E no finalzinho eu vou estar dizendo aí qual o benefício que você vai ter fazendo aí um bom trabalho nessa empresa onde você está, tá bom? Bom pessoal, vamos lá. Adelmo, eu sou um jovem aprendiz, eu comecei trabalhando lá, mas eu já estou desmotivado, não é isso que eu quero para mim, eu estou aqui porque a minha mãe me obrigou, né? Porque tem jovem aprendiz que está trabalhando porque a mãe obrigou, o pai obrigou, a avó obrigou, os tios obrigaram. Então, essas pessoas, pessoal, eu acredito que ela corre um grande risco de fazer um mau trabalho nessa empresa onde você está. E isso é um perigo, pessoal, isso é um perigo você não fazer aí um bom trabalho por onde você passar. Sabe por que é um grande perigo? Por quê? Porque todo tempo vocês, eu, nós, estamos sendo observados. Tanto pelos colaboradores, pelas prevenções, pelas lideranças, pelo gerente, pelo subgerente, por todo mundo, você está sendo observado. E quando você não faz um bom trabalho, Adelmo, tá? Mas me diga aí, Adelmo, qual é o mau trabalho que eu estou fazendo. Talvez eu esteja, Adelmo, fazendo um mau trabalho e eu não estou sabendo que, de fato, é esse mau trabalho que eu estou fazendo. Então, me diga aí, Adelmo, talvez seja isso que eu esteja errando. Gente, olha só, se uma liderança mandar você fazer alguma coisa, mandar você fazer alguma coisa, faça, faça. Se você fizer de qualquer jeito, a liderança vai entender que você está ali só para cumprir realmente o seu horário. Eu até esqueci se é quatro horas que um jovem aprendiz trabalha, mas é mais ou menos quatro horas que um jovem aprendiz trabalha. Então, se uma liderança pedir para você fazer alguma coisa, gente, não vá de mal vontade, não, tá? Não vá, não, porque você vai se prejudicar, tá? Se você for ajudar alguém em uma sessão, ajudar alguém em alguma sessão, ajude e não atrapalhem, tá bom? Ajuda e não atrapalhe, tá? Jovem aprendiz, vocês que estão desmotivados, só estão trabalhando porque a mãe mandou, o pai mandou, o avô mandou, como eu já falei, não cheguem atrasado, não, tá? Não cheguem atrasado, não. Não falte também, não. Que isso está te prejudicando. Se alguém mandou você cuidar das validades, cuide das validades. Não deixe os produtos se vencerem, não, porque você está se prejudicando, pessoal. Você está se prejudicando. Sabe o que é que vai acontecer com vocês? Futuramente, 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 se vocês precisarem trabalhar nessa empresa, infelizmente, o gerente e nem ninguém vai te recomendar para trabalhar ali naquela empresa, tá? Essas dicas que eu estou falando aqui, pessoal, é para os jovens aprendiz que estão desmotivados, que estão nem aí para a vida, deixa a vida me levar, tá? Esse é o primeiro grupo. Agora, o grupo, pessoal, o grupo que é de jovem aprendiz motivado, que está ali, por mais que a mãe o incentivou, o pai incentivou, a avó incentivou, ela está ali trabalhando porque, realmente, ela está dando o melhor, ela gosta de ajudar, ela é uma jovem aprendiz, ela é uma jovem aprendiz proativa, ela ajuda um aqui, ajuda outro ali, vai embalar, tira preço, olha a validade, atende no balcão de atendimento. Gente, esse tipo de jovem aprendiz, sabe o que é que vai acontecer lá na frente quando a empresa precisar de alguém que seja proativo, sabe de quem ela vai lembrar? Do jovem aprendiz desmotivado ou do jovem aprendiz que é proativo, que gosta de ajudar? Então, com certeza, a empresa vai lembrar do jovem aprendiz, que é um jovem aprendiz proativo, gosta de ajudar, é comunicativo, entendeu? Então, pessoal, então, jovem aprendiz que estão entrando agora aí nas empresas, estão aí ganhando o seu dinheiro, preste atenção em tudo isso que eu falei, tá bom? Então, se tem alguém, olha só, pessoal, se tem alguém que está aí me assistindo e que é jovem aprendiz e que está aí com alguma dificuldade no seu local de trabalho, gente, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Adelmo, eu estou lá na minha sessão, tem um pessoal muito chato, tem um pessoal que não gosta de ajudar, tem um pessoal que é muito fofoqueiro, Adelmo, eu não sei o que é que eu vou fazer, o que é que eu faço, Adelmo? Gente, quer ajuda, quer me ajuda, eu vou te ajudar, tá? Vou te ajudar com dicas, com informações, gente, e se eu não souber, tem pessoas, olha, eu conheço gerentes, eu conheço encarregado, eu conheço prevenção de perda, gente, eu conheço muita gente dessa área, então, se eu não conseguir te ajudar, eu vou pedir informações para essas pessoas e elas vão me orientar e eu vou estar te orientando, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, assistiu esse vídeo, ficou com alguma dúvida, pessoal? Se você ficou, deixa aqui embaixo quais são as dúvidas de vocês, tá bom? Então, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Você que já é inscrito aqui do nosso canal, que já participa aqui da nossa família, deixa teu like para estar fortalecendo aí e você que não é inscrito ainda, pessoal, está esperando o quê? Inscreva-se que a inscrição é de graça, entrar no nosso grupo é de graça, pessoal, tá bom? Então, deixa sugestões de vídeo aí também na descrição que eu vou estar lendo aí qual é a sua dúvida e a sua dúvida poderá aí ser transformada em vídeo, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, espero ter tirado aí as dúvidas de vocês, ter esclarecido aí as dúvidas, é, esclarecido aí as dúvidas de vocês. Outra coisa, é melhor você perguntar, deixa eu me aproximar, é melhor você perguntar uma besteira do que você fazer uma besteira. e com essa frase ou com essa palavra eu encerro esse vídeo e até o próximo vídeo e que Deus abençoe cada um de vocês rumo ao topo porque o topo é nosso. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti